A CIDADE NO BRASIL 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 E DE FACTO PENSO QUE É NECESSÁRIO QUE NÓS FASSAMOS TODOS UM EXAMO DE CONSCIÊNCIA PORQUE EU FALO DAQUILO QUE EU VOU VENDO NOUTAS PARÓRIAS SEJA EM HOJDA REVERA NINHA DE MEDE SEJA NA PARÓRIA DE ESPINHALE Onde DE FACTO NÃO SE ASSISTE A UMA COISA QUE ÀS VEZ CHEGA A SER UM BOCADINHO PROBLEMÁTICA QUE SÃO MUITO POCOS IRMÃOS QUE SE ASSOCIAM A ESTAS COISAS E POR ISSO TODA A DEDICAÇÃO A ESTA MESA A ESTA MESA A ESTA DIRECÇÃO QUE AO LUMO DOS DOIS ANOS DIRIGIDOS PARA LÁ PELO JUÍZO SORR. ANTONIO ANTONIO LOBOS E TODOS OS OUTROS QUE FIZERAM PARTE DESTA DIRECÇÃO EM NUMBER DA PARÓQUIA DE FACTO O NOSSO BENEJA E ENTÃO DIZIA EU PARA QUE SE POSSA FAZER AQUI O JURAMENTO AOS EVANGÉLIOS PODES EU PEÇO DE UM ACORDO AOS EVANGÉLIOS AOS EVANGÉLIOS PODES EU PEÇO QUE que recebam esponhas que vão ser distribuídas. Então diante da nossa comunidade, fazem o vosso compromisso. Eu, no dia em que tomam posse os corpos diretivos representados dos Santos Marcos e do Marrocos, desta paróquia de São Miguel de Tavassou, que portaram o domínio a honra, e arem que os santos que estão inscretos e nesta comunidade cristã, que desempenherei o meu cargo como lealdade do Estado, para assim dar cumprimento às disposições que formam 1873, e o cósmico de viver canónico. Pode ir dar-me salão? Não, mas não... Pode ficar com aquela... Pode ir para o vosso lugar, está bem? Estas coisas para tomar posse é muito fácil. Depois, durante o dia-a-dia é que é mais complicado. Obrigada. 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 Obrigada.